E foi lançado hoje, aqui na nossa emissora, a nova temporada do programa Meio Dia na Itararé. Pois é, durante esse mês foram realizadas reuniões e gravações de pilotos. E a nossa equipe, claro, esteve presente e mostra agora como foi. Os bastidores. Vamos conferir então. O Meio Dia na Itararé já existia, é um jornal que, meados de 2012, 2013, já existia na casa. Mas, por um novo direcionamento, saiu do ar e agora ele está voltando. Tem o mesmo nome, tem o mesmo horário, mas tem uma proposta diferente. Então, para isso, a TV está investindo no novo cenário, em profissionais também que vão estar trabalhando nos bastidores. Então, a gente tem a ideia de fazer um programa jornalístico, obviamente, mas muito mais leve, mais interativo. Que tenha participação do público, onde a gente possa interagir através das redes sociais, Facebook, WhatsApp. A gente está contando aí com a parceria de alguns colunistas, que são especialistas da área do direito do consumidor, política, economia. A gente vai trazer aqui, vez por outra, especialistas da área de medicina, fisioterapia, enfim. Para tratar de questões de interesse da sociedade ao vivo. Nós somos mais de 30 pessoas. Começando pela produção, que é quem faz a reunião de pauta, tem as ideias das matérias. E aí, passa para a equipe de reportagem. Os repórteres, os motoristas, os cinegrafistas. A gente volta para a edição, nós temos os editores de imagem, que é quem edita as matérias cortas, o que vai entrar, o que não vai entrar. E os editores de texto, os meninos que colocam, fazem funcionar no ar. Então, é toda uma equipe, todo um trabalho em grupo. Música Música Então, a gente queria convidar você que está em casa, que já nos assiste, que já nos acompanha, que já é nosso telespectador, para continuar nos assistindo ao meio-dia, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Um programa novo, interativo, dinâmico. Um programa que tem a cara da TV Itararé, da TV Cultura, a cara de Campina Grande. Então, você é nosso convidado, nosso principal convidado. Vai ser um prazer fazer esse programa para vocês. Música Música Legenda Adriana Zanotto